Olá, aqui é a Lu Pimentel e hoje é dia de responder as dúvidas das mães que me escrevem. Vamos lá? Hoje eu vou responder uma dúvida um pouquinho diferente que é da Paula Matias. Ela me mandou a seguinte dúvida. Minha pergunta parece louca, mas preciso saber como fazer meu bebê dormir menos à noite. Ela tem seis meses e dorme 12 horas à noite. Durante o dia quer dormir a cada duas horas, mas só consegue cochilar 15 ou 20 minutos. Acaba tirando cinco a seis sonecas curtas. Quero saber como fazer para ela dormir menos à noite e melhor durante o dia. Bom, essa é uma dúvida um pouco diferente mesmo, né? A maioria das mães que me escrevem querem que os filhos durmam mais e a Paula está dizendo que quer que o filho dela durma menos à noite, tá? Bom, Paula, eu acho que o maior problema aí não é a questão da sua filha estar dormindo 12 horas à noite. É o fato dela não estar dormindo tão bem durante o dia. Só para você entender, pelas tabelas de sono mais utilizadas, espera-se que um bebê de seis meses durma cerca de 11 horas à noite. Alguns bebês precisam de um pouco mais, outros de um pouco menos. Talvez seja a necessidade da sua filha dormir um pouco mais, tá? Você não disse se ela dorme esse tempo todo seguido, tá? Normalmente nessa idade, os bebês, apesar de dormirem 10, 11 horas à noite, eles precisam fazer uma ou duas mamadas ainda, tá? Mas se sua filha está dormindo assim, se é um sono de qualidade, você não precisa interferir no sono dela da noite. Então eu quero aqui dar algumas informações que possam ajudar a sua filha a dormir melhor durante o dia, tá? E eu entendo que é real essa sua preocupação dela não estar dormindo também durante o dia. Apesar disso, não está interferindo tanto no sono da noite, nesse momento, mas pode ser que venha a interferir, tá? Então a necessidade de sono da sua filha nessa idade é de cerca de 4 horas durante o dia, que pode ser em duas ou três sonecas. Então sua filha, por exemplo, pode fazer duas sonecas de uma hora e meia, uma no meio da manhã, outra do iniciozinho para o meio da tarde, e pode fazer uma sonequinha de 30 minutos no final da tarde, por exemplo, né? Então ela já vai estar dormindo a quantidade de horas ideal para a idade dela durante o dia. Veja como é que está o ambiente da sua filha nessas sonecas. Algumas crianças, elas são mais sensíveis e a gente precisa cuidar melhor desse ambiente do sono durante as sonecas. Então veja se o quarto é silencioso, você pode deixar na penumbra, sentar com muita claridade. Veja se o quarto também não está ficando quente, porque o calor desfavorece o sono. Tente deixar o quarto em uma temperatura um pouco mais agradável, tá? Algumas mães me relatam que o quarto fica num lugar que ou tem muito barulho da rua, ou tem muito barulho da casa e isso acaba interferindo no sono do bebê ou da criança, tá? Quando não interfere, quando a criança dorme bem com esses barulhos, não tem problema nenhum a gente deixar. Mas se isso está despertando a criança, outra dica também que pode funcionar é você utilizar ruídos brancos, inclusive você encontra no YouTube alguns ruídos brancos, tem aplicativo de celular gratuito que você pode baixar e aí você coloca durante a soneca, porque o ruído branco ajuda a inibir esses barulhos externos e aí você coloca quando sua filha for adormecer, você coloca o ruído branco e você pode deixar durante toda a soneca. Se ela acordar com menos tempo, com 30, 40 minutos como você relatou, você pode deixar o quarto da mesma maneira e tenta acalmar e prolongar essa soneca, tá? A gente sempre pode, eu sempre digo, né, para as minhas clientes, quando essa soneca, ela se interrompe antes do tempo que deveria ser, a gente sempre deve tentar prolongar essa soneca. Nem que seja amamentando, pegando no colo, tá? Porque primeiro a gente precisa ensinar os bebês a dormirem bem essa soneca. Aí depois a gente ensina eles a dormirem melhor no berço, né, dormirem de forma mais independente, mas nesse primeiro momento não tem problema você pegar no colo, amamentar e às vezes até deixar ela completar essa soneca no colo, se isso for possível, né, ou com você ou com quem ajuda a cuidar. Então, é importante sim a gente cuidar das sonecas dos nossos bebês, tá? E eu espero que essas dicas aqui possam ajudar vocês aí. e depois me conta como é que foi essa experiência. Se você também tem alguma informação, já passou por essa situação, deixa aqui nos comentários ou marque as mães que também possam se beneficiar dessa dúvida que a Paula Matias teve, tá bom? E eu te convido também a assinar o meu canal no YouTube, que é Lu Pimentel, toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!